O cartaz bem na entrada do condomínio convida todos os moradores para vacinação contra a gripe H1N1. O dia marcado foi sábado passado, às 5 da tarde. Por causa do preço convidativo de R$ 80,00 por dose, centenas de pessoas, entre moradores e parentes, aguardaram a vacinação no pátio do prédio. Mas a pessoa que ofereceu as doses simplesmente não apareceu. A equipe não deu satisfação, veio com uma justificativa vaga, que eles foram roubados. Porém, o pessoal ficou aí, mais de 300 pessoas esperando uma vacina, todo mundo ansioso. Iniciaria por volta das 17 horas. Já era por volta de 20, 20 e 30 e ninguém apareceu. E sempre uma desculpa que acabou que ninguém acreditou mais na desculpa deles. Rita de Cássia pegou a senha 297. Ela pretendia vacinar o marido. Uma falta de respeito deles, da parte da pessoa da clínica, porque tinha muitos idosos. Muito desagradável, porque a gente espera o tempo todo, né? Fica cansada, aquela expectativa. Muito desagradável. Natália também mora no condomínio. E disse que já havia vacinado os filhos na escola pela mesma empresa que ofereceu a vacina aos moradores. Quando foi questionado no grupo do condomínio a veracidade dessa empresa, a legalidade, eu fui uma das pessoas que defendi e disse que poderiam confiar 100% porque as minhas filhas já estavam vacinadas. Então, agora eu me sinto um pouco até culpada e envergonhada. Por sorte, nenhum dos moradores chegou a pagar os 80 reais pela dose da vacina. Mesmo assim, eles dizem que se sentiram enganados. Eles falaram também que vão juntar um grupo de moradores para fazer junto ao PROCON uma reclamação formal. A superintendente do PROCON Goiás diz que até agora o órgão não recebeu nenhuma reclamação sobre o caso. A nossa dica maior é formalizar. O que nós temos ouvido falar é em contratos verbais. Se houver descumprimento em contratos verbais, não gera violação ao direito do consumidor. Não há como no PROCON abrir processo. Darlene analisou as conversas de WhatsApp entre os moradores e a pessoa que ofereceu as vacinas. Segundo ela, essas conversas não servem de provas de que houve um acordo entre a empresa e os moradores do prédio. Se tem um e-mail que tem ali uma contratação que está falando do dia, do horário, da quantidade, aí sim tem uma formalidade maior. Agora essas conversas que a gente vê, esses áudios que não tem nada fechando, conclusiva, não tem como ser meio de prova no PROCON. Marcelo é o representante da empresa que levaria as vacinas até o condomínio. Ele explicou por que no sábado não conseguiu vacinar os moradores. A coisa tomou uma proporção muito grande porque o nosso número, o nosso telefone, os nossos contatos de forma geral foram sendo passados por grupos de WhatsApp e coisas assim. E pessoas também acabaram usando o nosso nome para fazer agendamento, para marcar coisas sem o nosso consentimento, sem que nós fôssemos avisados. Então, realmente ficou muito difícil atender uma coisa que não foi fechada diretamente com a gente. Não existe um contrato, eu não falei diretamente com ninguém de nenhuma instituição, de nenhum condomínio, para que eu tivesse a obrigação de ir lá.